Quatro tipos de home theater pra se ter em casa. Você tá aí na tua jornada de qual home theater comprar, quer começar a entender pelo menos pra onde vai caminhar a tua linha de pensamento, esse vídeo eu espero que te ajude a organizar todo esse pensamento. Então, vamos nessa pro vídeo que tá bem legal. Aproveitando e já dando spoiler, vou falar mais nesse vídeo sobre soundbar e home theater. Vamos nessa! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e esse vídeo então um tanto quanto conceitual pra poder você se localizar aonde que você está no mundo do home theater, pra qual caminho você vai levar o seu projeto ou as possibilidades mesmo que você tem aí na sua casa. O primeiro home theater é aquele eletroeletrônico que talvez você já viu na casa de um amigo, talvez você mesmo já tenha, que é um Blu-rayzinho com a saída amplificada, um subwoofer, um equipamento que aqui a gente considera ele sendo um pouquinho mais de entrada, que é a sua porta de entrada aqui no mundo do home theater. São equipamentos um pouco mais econômicos, equipamento que sacrificam um pouco a estética ou sacrificam principalmente a qualidade. Às vezes a estética até agrada, mas a qualidade ela é um pouquinho mais forçada. Tem poucas entradas, poucas saídas. Mas por que eu tenho equipamento de entrada? Porque muitas vezes pode ser que você já tenha aí na tua casa e queira buscar dar um upgrade, aproveitar as caixas de som, aproveitar o próprio equipamento e substituir por caixas embutidas. Então esse é um primeiro equipamento de entrada. Junto com esse equipamento de entrada, também possui os equipamentos in-a-box. Os home theaters in-a-box são de um nível um pouquinho superior, porque geralmente eles já são desenvolvidos por empresas já de especialistas em áudio e vídeo, já compõem um receiver. Muitas vezes o subwoofer, ele ainda é um subwoofer passivo, mas ele já tem uma qualidade de áudio um pouquinho superior. E a grande vantagem é que numa caixa inteira, você compra receiver, subwoofer, o cabo já vem dentro, as caixas de som também já vem dentro. Yamaha, Pioneer, JBL, todas as grandes marcas já possuem receiver in-a-box. Atualmente, aqui a gente está falando em outubro de 2020, a gente está com uma falta desses produtos no mercado, mas é legal também que você saiba que esses produtos existem. Dando sequência e avançando um pouquinho mais, a gente tem os sistemas de home theaters, dois canais, os 2.1. Pode ser um dois canais, sem até subwoofer, um receiver, duas caixas de som às vezes torre, ou mesmo um 2.1 com monitor de áudio, uma caixa de som um pouco maior, já ligada direto na televisão, aqueles monitores de referência, muito usado pela turma do gamer. É bem comum usar aquilo ali também como um suporte, um home theater de entrada. Eu fico mais aqui na parte de processamento de áudio e de vídeo, voltado para transmissão de filmes, de shows, e aí não é tão comum usar monitores de referência. Mas a ideia é a mesma, um sistema de dois canais com ou sem subwoofer. Se eu fosse te indicar aqui alguns sistemas 2.1 canais, ele poderia ser, desde o mais de entrada, um amplificador, duas caixas de som no teto e um subwoofer. Ele poderia ser um amplificador um pouco mais forte, duas caixas de som bookshelf ou torre e um subwoofer. Ele poderia já ser feito com um receiver, inclusive ser aquela primeira etapa de comprei um receiver, mais duas caixas de som e estou usando. Agora eu comprei um subwoofer, fiz meu 2.1. Agora eu comprei a caixa central, fiz o meu 3.1. E aí você vai evoluindo para outras etapas de home theater. Legal? Está claro para ti? Se você está gostando desse formato do vídeo, dá um ok aqui no vídeo e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para eu poder ir te sugerindo outros vídeos aqui de maneira automática pelo YouTube. Vamos lá! Terceira maneira e nessa terceira e na quarta, eu vou me estender talvez um pouquinho mais. Soundbar. Soundbar são verdadeiros home theaters em forma de barra de som. O que é o legal no Soundbar? O Soundbar, através de algumas tecnologias de reflexão, ele consegue processar o HDMI, processar os codecs, ele já tem recursos como o ARC, que é o retorno de áudio pelo canal do HDMI, para interpretar toda essa informação e aí sim poder te prover algo muito próximo de um home theater, que é a nossa quarta opção. Ainda dentro da Soundbar, que é o terceiro tipo de home theater e que esse você realmente deve considerar, porque ele já se afasta um pouquinho no valor da primeira e da segunda opção, mas ele também não é expansível para virar a quarta opção. Então, ele é algo ali que você compra, ele vai ser de mais difícil expansão. Eu te diria até, e às vezes vem essa pergunta, ah, eu quero comunicar a minha Soundbar com outro equipamento, eu quero expandir a minha Soundbar para um som ambiente. Não, não dá para fazer isso com uma Soundbar, mas ela é um equipamento muito justo para o que se propõe. Primeira grande, acho que, facilidade de uma Soundbar, ela é de muito fácil usabilidade. Qualquer um já com o mínimo conhecimento de tecnologia consegue operar uma Soundbar. Instalar é super fácil também, é um cabo que vai da televisão até o equipamento e pronto. Ele já faz o resto tudo automático. Ele normalmente já tem o botãozinho ali, para fazer o pareamento do Bluetooth. Então, é muito, muito fácil. Você tem, na maioria da Soundbar, você tem a facilidade de não precisar passar um cabo de subwoofer até o equipamento, porque o subwoofer, ele já é sem fio, é só ligar na tomada. Aí, esse subwoofer já trabalha numa frequência exclusiva que não gera praticamente nada de delay, não gera nada de delay com a barra. E aí, essa barra de som, que ela pode ser de dois canais, de três canais, de cinco canais, algumas com as laterais removíveis, virão Soundbars com nove canais, inclusive com efeito Dolby Atmos, ela trabalha, em sua maioria, com efeitos de reflexão. Vamos lá, se a gente está falando de uma barra de dois canais, uma barra 2.0, uma barra 2.1, ela está trabalhando basicamente canal esquerdo e canal direito, e está te dando aquela percepção esquerdo e direito. Se você trabalha com uma barra 3 canais, ela já está te dando adicional o canal do centro e o subwoofer também. Se você está trabalhando com uma barra de 5 canais, e a maioria das barras de 5 canais, elas não têm a lateral removível, ela está trabalhando com um sistema de reflexão proprietário do fabricante, então, cada um tem um. A JBL atualmente tem a Bar 5.1 Multi Beam, que é essa tecnologia de calibragem que analisa o teu ambiente e faz aí todo o funcionamento para ter o mais parecido possível em como seria um 5.1. Eu gosto de indicar muito a Soundbar 5.1, a Multi Beam, essa que é inteiriça embaixo da televisão, principalmente para salas que tenham parede atrás do sofá. Eu percebo que esse sistema de reflexão ele é mais efetivo quando ele tem paredes lisas, né? Teto liso, paredes lisas, ambientes talvez até um pouco menores para usar da reflexão. E aí você ainda tem as Bars 5.1 com as laterais removíveis. Na verdade, a JBL, que eu conheço, que tem essa Bar 5.1 com lateral removível, que é uma bar que funciona muito bem para quem quer arrancar a lateralzinha, colocar um surround em cima de cada braço do sofá e ter aquela proximidade mais, mais próxima com o nosso quarto tipo de home theater, que é o que a gente chama aqui no canal de um home theater como tem que ser, que é aquela composição clássica de um receiver com pelo menos 5 caixas, um subwoofer, condicionador de energia, que é um sistema mesmo, mais complexo, é um sistema com múltiplas entradas, é um sistema com múltiplas saídas, é aquele sistema que você vai poder, dali, gerenciar outros cômodos da tua casa. Você precisa de um planejamento prévio para montar esse quarto tipo de home theater disponível e é o que realmente é capaz de reproduzir toda aquela mídia pensada pelo produtor do filme, pelo produtor do jogo, pelo produtor do show que você está assistindo. Esse quarto tipo de home theater para você ter em casa é aquele também que tem o custo mais elevado e que é o mais difícil de eu aqui dizer já um teto de gasto, porque você vai ver aqui nesse universo do home theater quantas e múltiplas opções de 5 até 11, 13 canais com Dolby Atmos, sem Dolby Atmos, são possíveis de montar na sua sala de home. Legal? Eu estou aqui disposto a te ajudar nessa tua jornada de compra do seu home theater. Seja ele o teu primeiro home theater, seja ele já o teu segundo, terceiro, seja um upgrade, seja uma expansão. E aí? Está faltando então alguma coisa para você ter o seu home theater aí na sua casa? Escreve para mim aqui embaixo, eu sou o Francisco, lá do Audio Prime, vou ficar por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!